Gente, Bruno Gissoni, né, ele encerrou o contrato com a Globo após 10 anos, é mais um que foi demitido. Ele entrou aí, gente, para o time dos desligamentos da Rede Globo. Agora vai ser por obra. Ele informou na entrevista para o canal Rap77, né, e Bruno entrou aí na Globo, nem malhação, no ano de 2010, né. E aí participou de novelas como Avenida Brasil, Orgulho e Paixão, Babilônia, Em Família aí também, e A Dona do Pedaço. Então o contrato dele não foi, ele vai encerrar agora, né, no próximo mês, e não foi renovado, né. Então que pena, né, gente, que pena, né. Então tá aí, a Rede Globo tá tirando vários contratos, né, o SBT também tirando várias pessoas. É uma pena, é um grande ator. Acho que a Record vai chamar ele sim, com certeza. Daqui a pouco tá fazendo aí as novelas da Record, com certeza ele tem uns irmãos maravilhosos, lindos, né.